E aí Lina Saz do Celeste, beleza? Aqui quem é o Bussola, sou eu, Gael Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Alcabuloso E hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora, vamos falar sobre o contrato do Cruzeiro com o destaque da Copia ter entrado em vigor O clube se protegeu com uma multa bem alta E a gente tá falando do Guilherme Meira, de 18 anos, que foi bastante aproveitado no torneio em janeiro E vem sendo observado pela comissão técnica do Paulo Pessolano, podendo aí subir pro profissional Ele é muito bom jogador, muito criativo, muito promissor E, mano, muito legal o Cruzeiro já ter se protegido com uma cláusula nova aí de rescisão muito alta Lembrando que, pô, pro mercado externo é a cláusula que o clube quiser O Cruzeiro colocou 60 milhões de euros, se eu não me engano Mas, pro mercado interno aqui no próprio Brasil, é de acordo com o salário, né? Então, tipo assim, o Cruzeiro, né? Ele mexe um pouco disso aí Só que como ele já tem 18 anos, ele fez aí um contrato novo E colocou a multa que o Cruzeiro quis também Porque, né? Não tem só essa questão aí Isso aí é até, pô, se eu não me engano, até os 18 você vai aí de acordo com a base mesmo, né? Mas, mano, é um grande jogador, né? E é um grande acerto do Cruzeiro esse contrato Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se você gostar Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Então, galera, vamos falar aí sobre o cabuloso Vamos falar aí sobre, né? Uma das promessas da nossa base Porque o Cruzeiro começou a ter em vigor O novo contrato com o Meia Guilherme Meira, de 18 anos Mineiro de hoje de fora, ele passa a ter extensão do vínculo até 2026 E com possibilidade de ampliar até 2028, segundo a ProUGE A multa contratual para transferência internacional é de 60 milhões de euros Que é cerca de 330 milhões de reais Ele falou assim, ó, abre aspas Muito feliz pela confirmação de que estamos no caminho certo Continuo focado no trabalho para alcançar novas metas e objetivos que me foram traçados É um sonho fazer parte do time profissional do Cruzeiro e vou focar nisso também Isso é o que celebrou o jogador Em junho de 2022, o Cruzeiro acertou essa ampliação de contrato O clube ainda elevou a multa contratual do Camisa 10 E tinha a opção de ampliar o vínculo por mais dois anos, o que fez agora Com a ação de mercado, o Cruzeiro acaba se protegendo ainda mais De eventuais assédios ao jovem jogador Havia receio interno de perder o atleta para outro clube brasileiro Assim como aconteceu, por exemplo, com o Vitor Roque O garoto chama atenção no mercado Tendo recentemente assinado um contrato de agenciamento com o Giuliano Bertolucci Um dos empresários mais fortes do futebol brasileiro E a parceria feita, o empresário José Reis, da Kings Marketing Visa a abertura de portas para o mercado europeu Guimeira faz parte da geração que foi incluída pelo Cruzeiro No elenco da Copinha e meia a nova política do clube em relação à disputa da competição A ideia da gestão atual foi maturar os garotos em mais de uma edição do torneio Antes da chegada ao profissional Uma curiosidade na história do garoto é que ele é cunhado do atacante Stênio Que disputou a Copinha em 2020 pelo Cruzeiro e hoje está no profissional O atacante cruzeirense namora com Lívia Meira, irmã do Guilherme Que também tem registros acompanhando momentos do irmão com a camisa celeste E aí está tudo em família ali O cara pegou a irmã do colega lá da base O Esterinho, você está doido, né? E, mano, legal, né, velho? Legal, está tudo em família ali É bom que a galera já vai naquele rolê de boa, né? E assim, velho O Guimeira é um grande jogador, é craque pra caramba A gente sabe, né, que o Cruzeiro fez aí, no meu ponto de vista A coisa certa de se proteger aí Vamos dizer assim Até contratualmente de assédio de outros clubes E claro, né, mano, o Guimeira tomara aquele história aí Porque é um grande jogador Que ele faça aí, mano Coisas gigantes com a camisa do Cruzeiro Porque agora com esse tempo todo de contrato Ele tem condição, tem tempo pra trabalhar Tem tempo pra crescer e evoluir E tomara que com a nossa camisa, né? Tomara que ele não vire o barco aí também Igual outros atletas, né? Então, galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau